Oi pessoal, tudo bem com vocês? Gente, eu espero que esteja todo mundo bem, na paz do nosso Senhor Jesus Cristo, né? E hoje Nini tá com a receitinha bem gostosa, bem fácil pra você estar fazendo aí e bem tranquilo, tá gente? Hoje eu vou fazer um bolo pra vocês sem farinha de trigo. Vamos lá? Aqui, gente, ó, eu tenho quatro ovos e tenho uma pitadinha de sal já aqui dentro, tá? Aqui eu tenho uma colher bem cheia de fermento em pó, uma xícara de açúcar e duas xícara de maisena. Primeiramente eu vou bater na batedeira, tá gente? Gente, esses quatro ovos. Com a pitada de sal, né? Com a pitada de sal, gente. Tem uma pitadinha de sal aí. Agora, gente, eu vou acrescentar o açúcar, ó, e vou continuar batendo, tá? Pronto, gente, ó. Agora eu vou acrescentando a maisena aos poucos, tá? E vou dar bem, tá? Pronto, gente, ó, e vou acrescentar o açúcar, ó, e vou acrescentar o açúcar. Aí, gente, ó, já acrescentei, tá? O fermento. Aí eu vou tirar esse negocinho aqui da beiradinha aqui e vou bater mais um pouquinho, tá? Tá? A linda tá aqui. A linda tá aqui, gente, toda branca. Eu não gosto de bater bolo na batedeira porque o negócio sobe e aí fica tudo branco. Aí ela tá toda... Olha aqui como é que tá a minha mão, ó. E ela também tá toda branca. Ela tá aqui, ó, tá? Então, eu vou bater mais um pouquinho. Pronto, gente, aqui eu tenho uma forminha untada com manteiga e farinha de trigo, tá? Aí como é que ficou, ó. Aí vocês vão levar ao forno. A xícara que eu usei nessa receitinha aqui, gente, é aquela de 240 ml, tá bom? Tá vendo, gente? Como a massa ficou bonita. Aí vocês podem bater tudo junto. Vai acrescentando a maisena aos poucos. Aí acrescenta o fermento. Ó. Aí eu vou levar lá ao forno, tá? Uns 45 minutos. Daqui a pouco o Nini volta e mostra pra vocês, tá? Até daqui a pouco. Oi, pessoal! Estamos de volta. Tá aqui, gente, nosso bolo. Ele deu uma murchada assim no meio. Tá aqui, ó, a nossa forma, tá? Mas não tem nada, não. Mas saiu bonito. Ó. Ó, gente. Como é que ele ficou, ó. Hum. Ó. Tá vendo, gente? Como é que ficou? Foi uma delícia. Pronto, gente. Peguei mais um pedaço, porque tá muito bom, viu? A história murchou assim um pouquinho, mas... Hum. Tá ótimo. Tem gosto de quê? Hum. Foi legal, gente, pra você ver. Não. Foi uma delícia. Come. Quer agora, né? Hum. Muito bom, gente, ó. Tá aí, gente, nossa receitinha de hoje. Se você gostou, dá o seu gostei. Tá? Comente. Um abraço. Escreve. Um abraço pra todo mundo. Na paz, nosso Senhor Jesus Cristo. Até a próxima. É muito bom. É muito bom. E aí, ó.